Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre Machadinho, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas como direito do consumidor, comprou alguma coisa e veio errado, quer saber como devolve, como recupera o dinheiro, dúvidas trabalhistas, questões de direitos, deveres, dúvidas sobre direito imobiliário, direito de família, dúvidas sobre pensão, sobre separações. Então, dúvidas sobre como abrir uma empresa e agora, nessa época, também dúvidas sobre imposto de renda. Então, você fica à vontade, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva aí no seu celular, DLD 051-985-946-773. E hoje vamos falar um assunto de grande interesse, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Paulo Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre um prazer retornar no programa. Bom, então já vamos aqui para a nossa primeira pergunta do programa, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, está havendo uma onda de demissões na minha empresa onde trabalho. Não sei se o meu nome está na lista de futuros demitidos. O que gostaria de saber é se, em caso de demissão, eu terei que cumprir o aviso prévio. Posso me recusar a cumprir o aviso prévio? Perco muito dinheiro? Não acredito que haverá clima para eu ficar na empresa nesse período. Doutor Paulo, ele pode não cumprir o aviso prévio? Pode. No caso de dispensa, que a empresa dispense o funcionário sem justa causa, existem duas formas. A empresa pode liberar os trabalhadores do cumprimento do aviso prévio. Muitas vezes o clima organizacional, ou seja, uma onda de demissões, como o senhor relatou, é uma situação que muitas vezes a empresa libera do cumprimento do aviso prévio, mas a empresa pode pedir que o trabalhador cumpra o aviso prévio. Se o senhor não quiser cumprir o aviso prévio, o senhor paga esse período para a empresa, ou trabalhando ou descontado do seu salário. Mas essa possibilidade ela existe. Doutor Paulo, mas em caso de a empresa liberar a pessoa do aviso prévio, não exime ela de pagar o aviso prévio? Ela tem que pagar igual, né? Sim, a empresa paga e libera o cumprimento do aviso prévio. Ok. Sabendo que, neste caso, como é que funciona o aviso prévio? A empresa paga os 30 dias e mais 3 dias por ano trabalhado. Então, se o senhor tiver, por exemplo, 10 anos de empresa, são 30 dias mais 3 dias por ano. 3 dias vezes 10, mais 30 dias. Então, o senhor vai receber 60 dias de aviso prévio em termos de remuneração. Está bem, bem importante essa questão. Se você precisar bastante tempo na empresa, o aviso prévio é um tempo maior. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Juliana. Mesmo depois do fim da pandemia, continuo no teletrabalho, tendo que ir na empresa algumas vezes, duas vezes por semana. Eu tenho direito a horas extras no teletrabalho, doutor Paulo? Juliana, se a empresa tiver como controlar a sua jornada de trabalho, com toda certeza. Mas, de onde que advém essa dúvida, que é muito frequente? A reforma trabalhista trouxe uma nova modalidade de prestação de serviço, que é o teletrabalho. Entendendo que não existe diferença entre o trabalho feito dentro das instalações da empresa e o trabalho feito em casa. Então, a CLT, ela determinou no artigo 62, inciso 3º, a modalidade do teletrabalho, como aquele trabalhador que não ganha horas extras. Então, nós temos o artigo, o inciso 1º, que é aquele trabalhador que faz jornada externa, que a empresa em tese não tem como controlar a sua jornada. O inciso 2º, o gerente, que detém cargo de confiança, também não ganha horas extras e o teletrabalho, também não ganha horas extras. Porém, se a empresa tiver meios para comprovar que a senhora faz, cumpre uma jornada e que a empresa tem como fiscalizar essa jornada, sim, fará jus às horas extras. Que forma que a empresa tem como controlar essa jornada? Então, muitas empresas, elas têm um ponto, então tem meios telemáticos de controlar através de um ponto, ou através do controle dos acessos do login do trabalhador. Existem outros trabalhadores que têm, vamos supor, o Teams, que é uma plataforma, se ficar 3, 5 minutos sem movimentação, a TI da empresa tem como localizar que aquele aparelho ou o trabalhador está em inatividade, aí eles entram em contato com o trabalhador. Muitas vezes a empresa liga constantemente durante todo o dia para resolver alguma questão de trabalho e o trabalhador não pode se negar a cumprir. Mas o que vem a ser o teletrabalho? É o trabalhador levar para casa tarefas que ele fazia dentro da empresa. Só que o teletrabalho, em tese, o trabalhador pode começar mais cedo ou mais tarde, ele não tem que cumprir uma jornada. Se ele tiver que cumprir essa jornada e isso ficar evidenciado, sim, fará jus às horas extras. E muitas vezes, João, o que acontece? O trabalhador desempenhava X tarefas dentro da empresa. Vai para casa e desempenha X tarefas e mais alguma coisa. Ora, a princípio, a jornada tem que ser igual, a quantidade de trabalho tem que ser igual. Então, esses meios de controle, sim, podem fazer com que a empresa pague as horas extras. É importante. Sabe que a gente fez uma pesquisa agora na Ford sobre clima de trabalho, né? Sabe qual foi o benefício que o pessoal mais falou, que mais gosta da empresa? É o trabalho híbrido. Essa possibilidade, porque ganha-se muita qualidade de vida em deslocamento, né? Numa capital, na grande Porto Alegre, que tem muito trânsito, né? Então, a pessoa leva uma hora, uma hora e meia, duas horas de deslocamento por dia. Então, isso ganha muita qualidade de vida ali. A pandemia, ela modificou o eixo do mundo. E ela trouxe novas modalidades de trabalho. Entre eles, a possibilidade de trabalhar em casa. Que tem vantagens, como tu bem falaste, mas tem desvantagens. Ora, o trabalho vindo para dentro de casa faz com que as pessoas estejam tensas dentro de casa. As pessoas têm que tentar administrar o ritmo de casa com o trabalho. Por isso que, desde que se começou a trabalhar mais em casa, o número de internações hospitalares previdenciárias por auxílio de doença, psiquiátricas, elas dispararam. Porque as pessoas ficam sempre sob tensão dentro do local, que é a sua residência, que ela deveria se desconectar, deveria ter a vida em sociedade, ter a vida em família. Então, isso é um problema. Não, não. Tenho. Mas lá é opcional. Eu prefiro ir para o escritório porque eu rendo mais no escritório. Em casa, o sofá me tira a atenção, a televisão, a geladeira, a cama, tudo me tira a atenção. E a pessoa ter o ambiente junto com os colegas dentro da empresa, ela permite muito mais o crescimento desse trabalhador. Mas a forma híbrida, ela é interessante porque também ela flexibiliza em alguns momentos. Bom, vamos para a próxima pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, o meu gerente avisou que eu vou ser demitido e veio com um papo de fazer um acordo com a empresa. Eles podem me obrigar a fazer esse acordo? O que eu devo fazer? Mas é claro que não. O acordo, ele é opcional. A rescisão por mútuo acordo, que é o artigo 484A da CLT, ela é uma rescisão em que as duas partes resolvem espontaneamente celebrar um acordo, que antes era proibido. Devolver 40%, isso ainda hoje é ilegal. Mas ok, existe um meio termo entre a empresa dispensar o funcionário com todos aqueles direitos já consagrados e o trabalhador pedir demissão. Se ambos os lados não querem mais continuar com o contrato de trabalho, é possível sim celebrar uma rescisão por mútuo acordo. Mas não é obrigatório, de forma alguma. O trabalhador não pode exigir que a empresa aceite, nem a empresa pode exigir que o trabalhador aceite. Esse acordo, ele não pode ter conter vício, ele tem que ser realmente espontâneo e tem que ser por escrito. É importante formalizar esse acordo para que depois não haja dúvidas. Até porque as verbas trabalhistas, elas são diferentes, elas são menores. O trabalhador vai receber metade do aviso prévio, se for indenizado, vai poder movimentar apenas 80% dos valores do FGTS, vai receber a metade da multa do FGTS, em vez de 40, vai receber 20%. Vai receber, por óbvio, toda a rescisão sem desconto algum, que são saldo de salários, o 13º proporcional, férias vencidas acrescidas de um terço, férias proporcionais acrescidas de um terço, horas essas, se houver, mas esse trabalhador não poderá receber o seguro-desemprego. Por quê? Porque ele deu causa à sua dispensa, que é um benefício previdenciário, o seguro-desemprego. Então tem que ficar bem atento, né? É possível, mas tem sempre e é vantajoso para o funcionário. Muito mais, muitas vezes, se ele propõe... É, o que acontece na prática, muitas vezes, é algumas empresas tentarem ameaçar o trabalhador, isso acontece. Ó, se tu não fechar o acordo, eu vou te dispensar por justa causa. Isso, infelizmente, acontece. Se for esse o caso, fica difícil o trabalhador conseguir comprovar. Mas uma das formas de poder comprovar num futuro processo na Justiça do Trabalho é gravar a ameaça, né? Ou ter provas, através de provas testemunhais de colegas ou escritos, em que a empresa faz essa ameaça para obrigar o trabalhador a fazer o acordo. O acordo, ele é espontâneo. Bom, suposto que a nossa última perguntinha nesse bloco, que é da senhora Marta. Ela falou o seguinte, sou técnica de enfermagem, trabalhava há um ano cuidando de uma senhora duas vezes por semana, com uma carga horária de 12 horas cada vez. Recebia o término de cada jornada. Agora, dispensaram os meus serviços e só me pagaram o último dia trabalhado. Eu não teria direito a férias, décimo terceiro? Eu não ficava no local apenas 8 horas, mas sim 12 horas. Infelizmente, dona Marta, a senhora não vai ter direito ao reconhecimento do vínculo de emprego. Vamos explicar por quê. O técnico de enfermagem que cuida de idoso no âmbito familiar, ele, pessoa física, cuida do idoso no âmbito familiar, ele é considerado empregado doméstico. Então, o seu trabalho, apesar de ser técnico em enfermagem, é um trabalho doméstico. A lei dos trabalhadores domésticos, no seu artigo primeiro, ela determina que, para tanto, tem que haver a prestação de serviço de pessoa física, que é o seu caso, porém tem que ter uma certa continuidade. Não pode ser eventual esse trabalho. E o parâmetro para saber se é eventual ou não é eventual, é até o limite de duas vezes por semana, que é o seu caso. Ou seja, se a senhora presta serviço até duas vezes por semana, cuidando de um idoso, a senhora é uma trabalhadora autônoma e não por vínculo de emprego. Para ser considerado vínculo de emprego, tem que ser a partir de três vezes na semana. Então, a senhora cumpre ordens dentro do âmbito doméstico, que não tem fins lucrativos. A senhora, a própria pessoa física, cumpre ordens, recebe para isso, mas não é um trabalho contínuo, por ser menos de duas vezes na semana. Bom, pessoal, vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fique com a gente. Já, já voltamos. Fique com a gente.